Guaporé Semi Novos. Você conhece o Peixe? Esse aqui é um peixe, ó, gente. Exatamente, exatamente. E com exclusividade pro Shop Tour, com grandes ofertas pra esse final de semana. Aqui na Guaporé? Aqui na Guaporé Semi Novos. Então vamos começar mostrando que carro hoje, o Corsa? Corsa, o Indy Super 1.097, a partir de 10.700 reais. Não, vem cá, vem aqui, Peixe, por favor. 10.700 reais é o preço que tava ali já. Promoção pro Shop Tour e fim de ano, Peixe. 10.500 reais, vem aqui. Com certeza se você chegar aqui, você leva ele mais barato. Eu tenho certeza disso. Corsa, aqui esse outro. Corsa Windy 1000, duas portas, 9.700 reais. Também, viu? Vem negociar o preço, sempre. Ali, Fiesta. Fiesta 1000, quatro portas, gente. 9.800, a partir de 10.900 reais. Como é que você tá fazendo forma de pagamento? Olha, 20% de entrada, 36 parcelas fixas e tem mais. Segura um chequinho, 2.000 reais, 30, 60, 90, 100 juros. Vem pra cá. Escorte GL. Escorte GL 1.8, duas portas, 9.600, com rodas de liga leve, a partir de 10.200 reais. Outro Palio. Palio EDX 1000, duas portas, 9.700, 10.300 reais. Então é só vir pra Aguaporé, o que mais tem aqui de bom? Olha, tanque cheio nesse final de semana e transferência pra São Paulo. Aguaporé vem e já transfere no seu nome. O que mais? Vem pra cá que tem muitos negócios, parcela 36, parcelas fixas. O que mais? Chega, vem. Avenida Rio Branco, o número daqui é? 1-457-220-4611. Fico com você, Aguaporé. Vem.